Fala galera, eu estou de volta com mais um vídeo, com mais uma receitinha simples, fácil e básica. Dessa vez eu trazendo uma canjica de milho, que é super fácil de fazer. E é uma delícia para você saborear aí no seu lanchinho da tarde, na sua sobremesa, beleza galera? Então vem comigo ver essa receita, é nós tamo junto e vem com bem. Chegou a hora da noitade, curtiu o nosso bolo. Não é qualquer um, não sobe nem. Resolviram o presente bem para ela. Glute, corra, busque e realize aquilo que você mais deseja. Então pessoal, vamos começar a nossa receita. Vamos usar 1 litro de leite de coco e 100 gramas de coco ralado. 2 caixinhas de creme de leite de 350 ml. 1 caixa de leite condensado de 450 ml. Já coloquei para cozinhar aqui o nosso milho, agora eu vou passar para outra vasilha. Lembrando que antes de cozinhar o meio, você deixa de molho de um dia para o outro. Que é para ele ficar mais molinho e não ficar tanto tempo na panela de pressão. Beleza galera? Lembrando que daqui do rio onde eu estou, onde eu moro, é chamado de canjica essa receita. Mas como eu sou da Paraíba, eu conheço como manguzá. Fala aí para mim vocês, como que se chama essa receitinha aí no seu estado. Prontinho galera, já adicionei aqui na vasilha. Agora nós vamos unir os outros ingredientes, começando com o leite de coco. Quando a gente mistura o leite de coco aqui no milho, já sobe aquele cheirinho do milho cozido com leite de coco. Já dá até vontade de comer. Cheirinho gostoso. Agora nós vamos adicionar 100 gramas do coco ralado. E o leite condensado. Que eu esqueci de abrir antes, né? Vamos abrir aqui. Ó. Mostra aqui. Nossa, já dá água na boca só aí ver, ó. Que mistura deliciosa. Vamos colocar agora também as duas caixinhas de creme de leite. E também vamos adicionar aqui mais uma xícara de açúcar. Aí você fala para mim, mas não vai ficar muito doce? Não, não vai porque estamos colocando bastante ingrediente e não fica, não vai ficar enjoado aquele, entendeu? Fica delicioso, pessoal. Fica bastante equilibrado, gostoso. Façam aí que vocês vão amar. É uma receita muito gostosa. Lembrando, pessoal, que você tem que estar sempre mexendo, que é para não virar aquelas bolotas, não ficar grudado. Agora o que eu vou adicionar aqui é opcional, galera. São cravos, mas eles fazem uma diferença enorme nessa receita. Deixa uma essência e um sabor muito diferencial. Canela também, eu gosto muito de usar o canela, porque também faz uma diferença muito grande na receita. Sem falar que é muito deliciosa. Mas é a gosto, aí fica a seu critério, beleza, pessoal? Prontinho, todos os ingredientes unidos. Agora, depois de 15 minutos, a gente desliga o fogo, beleza? E é só se servir, galera. Olha que delícia. Prontinho, a nossa receita já está pronta aqui. Coloquei nessas taças, ó. Vou experimentar agora essa delícia. Muito gostosa, pessoal. Façam, vocês não vão se arrepender. Prontinho, pessoal. E essa foi mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Faça aí na sua casa. Me marca no Instagram lá. Janiel Adeline Santos com dois teios. E me marca lá se você fizer, beleza? É nós, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Não esquecendo de curtir e dar aquele like aí pra dar aquela moral no canal. Se inscrever pra você que não for inscrito. E ativar o sininho lá pra você receber sempre as notificações do próximo vídeo, beleza? É nós, tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Lute, corra, busque e realize aquilo que você mais deseja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL